Prefeito, boa tarde. Gislaine, ABCD Jornal. Prefeito, o senhor falou sobre o congelamento da verticalização ali na região do Polo. Eu queria saber se existe uma preocupação também com relação à verticalização em outras regiões e se isso está previsto no plano. Sim, a gente tem um mapa do avançamento que fica bem claro onde a gente ainda tem uma capacidade maior de verticalização onde a gente já está não com o pé no freio, mas com uma capacidade menor. Aí dá para você ver bem do azul escuro. E a partir deste critério, até o potencial de coeficiente, ele é variável para que a cidade cresça onde ela tem a capacidade ainda de maior crescimento e assim proporcionalmente. Gislaine, o prefeito bem disse. O plano diretor dá as diretrizes de crescimento e de expansão da cidade. A partir do plano diretor, nós temos duas outras leis. A LUOPS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e o Código de Obras. O detalhe, a peculiaridade, o potencial ou o encerramento do potencial de cada uma das regiões, a gente constrói na LUOPS e no Código de Obras. Porque aí, as nossas equipes vão a campo e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me vem à cabeça. O Campestre tem potencial de verticalização. O bairro Jardim, por exemplo, não tem potencial de verticalização. O eixo da Avenida dos Estados e da Industrial tem infraestrutura e tem potencial de verticalização. Aí, neste momento, a gente vai levando em consideração as peculiaridades de cada uma das regiões da cidade. Mas o prefeito foi muito elucidativo. Aqui a gente já tem um desenho, levando em consideração infraestrutura, densidade populacional, demanda de mercado, todos esses fatores já. Obrigada.